Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e hoje eu tô aqui pra responder a dúvida da Samanta. A Samanta tem uma, ela me pediu uma questão muito interessante. A questão pergunta, qual o resto da divisão de 6 elevado a 2015 por 10? Como que eu tenho que pensar nisso, Samanta? Você que acompanha meu canal, provavelmente você já deve ter visto algumas questões parecidas que eu já postei, né? Qual o resto da divisão de 4 elevado a 2015? Alguma coisa assim. Potências com expoente muito alto, elas não são pra ser feitas, tá? Questões desse tipo, é impossível que nós façamos 6 elevado a 2015 pra depois dividir por 10. Elas têm sempre um truque e cabe a você descobrir que truque é esse. E aí eu vou aqui, tô aqui pra te ajudar. O truque é o seguinte, quando eu divido um número por 10, o resto da divisão é o algarismo das unidades desse número. Por exemplo, se eu divido, por exemplo, 15 por 10, uma divisão exata com o resto. 15 dividido por 10 dá 1 e sobra 5. 36 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 10 dá 30 e sobra 6. 98 dividido por 10 vai dar 9, 9 vezes 10, 90 e sobra 8. Ou seja, o que sobra na divisão por 10, o resto da divisão por 10 é sempre o algarismo das unidades do número. É só entender isso. Tá, e daí, professora? E daí que nós vamos entender como são as potências de base 6 pra enxergar qual é o algarismo das unidades do número. Então, vamos lá. Primeiro, 6 elevado a 1 é o próprio 6. Tá, até aí, ok. 6 elevado a 2 é 36. Beleza? Ó, repeti o 6. 6 elevado a 3 é 216, que é 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Olha lá a unidade como fica. 6. 6 elevado a 4 é 216 vezes 6, 1296. Tô olhando a minha cola ali. E 6 elevado a 5 é 7776. Então, olha só que interessante, Samanta. Todas as potências de base 6 até o 5 terminam em 6. Então, isso é a particularidade que nós estamos procurando. O que eu posso imaginar? Que 6 elevado a qualquer coisa é um número terminado em 6. Então, quando eu dividir esse número por 10, qual é o resto? 6. Então, por exemplo, 216. Quando eu dividir por 10? Ó, 216 dividido por 10. 21 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Sobra 1. Abaixa o 6. Então, é isso que eu quero. Certo? Então, o algarismo das unidades de um número é o resto da divisão desse número por 10. Portanto, a resposta qual o resto da divisão de 6 elevado a 2015 por 10 vai ser 6. Tá ok? Espero que você tenha gostado. E faça como a Samanta. Coloca aqui nos comentários o que você tem dúvida ou mande no e-mail dúvidas somatize arroba gmail ponto com que eu vou fazer o mais rápido possível. Gente, eu tô com muito pedido. Eu tô tentando correr contra o tempo pra poder responder todo mundo, tá? E espero que vocês tenham paciência e não deixem de acompanhar o canal que eu vou responder todo mundo, tá ok? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.